As imagens de celular mostram a água turva. Em alguns bairros da cidade, ela chegou assim, totalmente escura. De acordo com os moradores, a água estava inviável para consumo, cozinhar ou tomar banho. Nas redes sociais, vários vídeos foram publicados, mostrando a indignação dos consumidores. O servidor público Francisco é morador de Timon. De acordo com ele, há muito tempo o fornecimento de água que é feito pela concessionária Águas de Timon é de péssima qualidade e vem trazendo prejuízos para muitos timonenses. Você vai para o seu trabalho, chega em casa, como é que você vai se higienizar para proteger do calor e da pandemia? Não tem condição. Quando liga o chuveiro, água preta. À noite, do mesmo jeito. Esta lavanderia já contabiliza os prejuízos causados pela má distribuição de água. Segundo esta funcionária, é impossível lavar as roupas dos clientes com a água suja. Atrasa o processo de entrega da roupa do cliente. Aí, às vezes, eles acham ruim, né? Vem buscar e não está pronta. Em nota, a Águas de Timon informou que precisou atuar em caráter emergencial devido ao rompimento de uma adutora e que isso pode ter provocado a distribuição de água turva em diversos pontos da cidade. A concessionária informou ainda que o morador que estiver com problema de água suja em casa deve entrar em contato com a empresa. Dois canais de comunicação da concessionária Águas de Timon é o telefone 0800-595-8888 ou WhatsApp 869-8166-8888. Para a população, a nota de esclarecimento da empresa não foi convincente e os moradores continuam exigindo atendimento de qualidade. Sem contar que todo mês chega as contas. Se você não pagar o seu nome, vai ter restrição. E o que mudou? Nada. Foi piorar a situação do Timonense, infelizmente.